Seguinte galera, eu não ia gravar nenhum vídeo falando a respeito da morte da Marielle e a ligação com a família do Bozo Porque já tem uma galera falando disso, né? E é algo que não surpreendeu ninguém E aí você deve estar perguntando, ah, então por que você tá fazendo? Porque é o seguinte, esse fato de não surpreender ninguém, que ninguém tá falando, tá ligado? É, muitos canais, ou o cara tá passando pano, né? Se você pegar aquele cara que é bolsominion, o cara vai tá passando pano pro Bozo E a galera mais de esquerda vai tá descendo o pau nele E tem a galera isenta, né? Isentona, vamos dizer assim, essa isentona não está surpresa E isso, nenhum canal de esquerda ou qualquer outro canal tá falando disso, dessa não surpresa Com a ligação do presidente, né? Da família do presidente, no caso, com a morte da Marielle Lembrando que mesmo que o presidente estivesse, na época, como ele era deputado em Brasília Alguém na casa dele autorizou que o rapaz lá, né? Que tem o sobrenome de Queiroz também Não é o Queiroz do Flávio, né? Do Laranjal, mas é um outro Queiroz Entrasse no condomínio e fosse, né? Pegar o assassino da Marielle Então, cara, eu queria focar nisso, sabe? A minha contribuição pra esse debate é isso É a não surpresa desse fato, né? De isso ter acontecido e ninguém estar surpreso Ou o cara tá passando o pano, ou o cara tá ligado Ah, beleza, a gente já sabia, tá ligado? Ele é ligado com milícia, todo mundo sabe disso Ele defende milícia, a família defende milícia, então... Cara, ninguém tá surpreso com isso E aí você vai falar, não, tá assim, tá assim Não, faz o teste aí, mano, faz o teste Tirando os bolsominions, tá? A galera aí que você conhece que é bolsominion Que é gado Chega pra um cara isentão Pode ser até um cara que votou aí no Bolsonaro, tal No segundo turno Ou, sei lá, um cara que é antipetista Que não seja gado Chega pra esse cara e pergunta assim Mano, você tá surpreso com a ligação do Bozo? Com a morte da Marielle? O cara vai falar, não, não tô surpreso Então, é esse meu ponto aí que eu gostaria de contribuir, né? Chamar a atenção pra isso Pra que ninguém Nós elegemos um presidente Que está ligado A milícias A morte da Marielle Indiretamente, né? Porque, lembrando, mais uma vez Ele poderia estar em Brasília Porém, alguém na casa dele Autorizou que o assassino da Marielle Entrasse no condomínio Isso é fato Tá? Então, mais uma vez Ele tá ligado indiretamente A morte da Marielle E ninguém tá surpreso com isso, cara Cara, eu vou ficar batendo nessa tecla, velho Porque é muito, muito, muito ridículo, velho Mas é isso aí, tá? Beleza? Vou lá Falou